Então, nesse segundo bloco, a gente entra de fato aqui no que é dito em Crime e Castigo, e você mesmo faz uma introdução a respeito da história, que para mim, eu não queria ter encontrado tão cedo quanto eu encontrei, porque eu não atingi a complexidade do pensamento desse personagem. O que o doutor Dostoiévski propõe quando ele nos coloca esse questionamento a respeito de tantas coisas tão importantes da conduta humana? Não, acontece o seguinte, que por um lado, o roteiro, a parte externa desse romance, não tem nada de muito complexo, porque ele descreve algumas semanas, alguns meses, no máximo alguns meses, da vida desse personagem principal, que é o assassino Raskolnikov, que mata, por mero interesse financeiro, para roubar mesmo, ele mata a velha agiota, usurária, rouba, mas depois atormentado pela consciência, atormentado pelos remorsos, que Dostoiévski descreve com uma incrível exatidão psicológica. Ele nem usa aquele dinheiro roubado, ele esconde aquele dinheiro debaixo de uma pedra, e depois, alguns meses, ao cabo de alguns meses, ele se entrega à polícia, porque não consegue mais sobreviver com esse peso na consciência. Mas, o que atrai a atenção é, primeiro, a maneira como Dostoiévski descreve esse seu personagem, que a gente sente a presença física dessa personagem como se estivéssemos andando com ele pelas ruas de São Petersburgo, que aquele verão muito quente, fedor de tinta, prédios em construção, aquelas carroças que passam pelas ruas, gritaria, algazarra, palavrões, ou seja, todo esse ambiente de São Petersburgo da época, que Dostoiévski conhecia de perto, ele morava lá, ele descreveu também como se fosse uma reportagem policial, como se fosse um escrito... Jornalismo literário. Exatamente. Ele descreveu como se não fosse um romance, como se ele escrevesse foletins para um jornal. Ou seja, que a exatidão dessa narrativa é extrema. E essa presença física do personagem, que primeiro a gente sente uma revolta, a gente chega a odiar o assassino Raskolnikov, porque esse comportamento dele, esse modo de andar dele, esse modo de comer, modo de beber, tudo, tudo gera repulsa. É tudo repulsivo. Dostoiévski, ele descreve o comportamento dele, o comportamento cotidiano, muito bem. Por outro lado, quanto mais nos avançamos na leitura, quanto mais perto o fim, a gente começa a sentir certa compaixão pelo assassino, porque surge esse drama dos remorsos, da consciência doente dele. E, afinal de contas, Dostoiévski, ele não mostra, como qualquer grande escritor, ele deixa os próprios leitores pensarem a respeito. Cada um pode terminar a história de Raskolnikov como quiser, do seu jeito. Porque ele mostra, no epílogo do romance, ele mostra o processo judicial contra ele, a condenação, que ele fica condenado a trabalhos forçados, vai para a Sibéria, que também Dostoiévski conhecia muito bem, esse lado da Rússia. E lá acontece a transformação espiritual dessa pessoa. Ele se torna um novo homem, mas que homem ele se torna? Dostoiévski não conta sobre isso. Ele diz apenas que poderia ser uma outra história, mas a história de hoje está terminada. Ou seja, é assim que ele termina o romance. E o que é forte em crime e castigo é exatamente esse lado psicológico. Na época de Dostoiévski, ninguém, nem na Rússia, nem nos países europeus, ninguém escrevia dessa maneira. A escrita psicológica dessa intensidade só aparece na literatura mundial no século XX. Já começaram por Kafka e esses escritores impressionistas, já do início do século XX. Ou seja, Dostoiévski antecipou esse processo. Ele começou a escrever nesse estilo com muita antecedência, com 50 anos de antecedência. E na época dele ninguém escrevia desse jeito, inclusive nem todos entenderam esse romance na época dele. que os críticos achavam a história banal, que não acontece nada, que ele só anda, pensa lá alguma coisa. E mata alguém. Exatamente. E se encontra com os poucos personagens, que todos os personagens são distorcidos, que qualquer personagem apresenta algum distúrbio psíquico, alguma anormalidade em seu comportamento. E tem que se desconstruir esse maniqueísmo, porque todos nós somos, de fato, um algo desconhecido, né? Certo. Eu acho que é isso que o livro endossa brilhantemente. Até onde se sabe a respeito da nossa própria conduta? Porque não, acontece, acontece o seguinte, que talvez, às vezes eu me pergunto, se o próprio Dostoiévski, se ele pensava assim, ou se ele escreveu Crime e Castigo, nesse estilo de escrita automática, realmente inspirado por inspiração, que como se sabe a inspiração vem e ninguém sabe de onde, ninguém sabe como, que talvez tenha sido isso. Porque ele escreveu, ele escreveu, ele quando começava a escrever esse romance, ele simplesmente não tinha o que comer, ele não tinha como alimentar a família dele. E ele escreveu um episódio muito interessante da biografia de Dostoiévski, ele escreveu para Katkov, que era um grande mecenas, um milionário russo, que financiava várias edições literárias. Escreveu que, olha, eu tenho já praticamente pronto um romance, e na verdade não tinha escrito uma só palavra. Ou seja, ele vendeu a editora, tentava vender a editora uma folha de papel em branco. Vamos escrever sobre esse problema de alcoolismo, que o romance vai se chamar Bebedinhos. Bebedinhos também é um neologismo que ele inventou, ou seja, bêbados, mas não muito, nem tanto. E o milionário respondeu, não, não vamos escrever sobre isso, ninguém vai se interessar, ninguém vai comprar esse romance. Se fosse alguma coisa sobre o crime, ali, Dostoiévski, ele responde no mesmo dia, vamos escrever sobre o crime, que tem um desígnio aqui, um brilhante, mas esse material sobre os Bebedinhos, vamos incluir no texto. E lá aparece essa figura caricata de Marmelado, que anda bêbado o tempo todo, que é muito viciado, e ele coloca na boca dele essas grandes filosofias sobre o sentido de vida, sobre por que a gente bebe, porque não tem como não beber na Rússia, por causa desse despotismo todo, ou seja, e talvez, talvez, ele nem imaginasse na época, o próprio Dostoiévski, aonde o levaria essa inspiração espontânea. Porque ele próprio, como consta das cartas dele, dos diários pessoais e tal, das memórias daquelas pessoas que conheciam esse escritor, que ele escrevia para ganhar dinheiro e para se livrar dessa penúria em que ele morava, em que ele vivia com a família dele. E o resultado foi esse romance que alguns críticos acham um dos maiores romances de todos os tempos. Por quê? Porque Dostoiévski, eu acho, e minha opinião pessoal, ele abre mão do elemento épico. Ele abandona esses acontecimentos extraordinários, mirabolantes, quer seja guerra, por exemplo, como em Guerra e Paz de Tolstoi, quer seja fantasia folclórica popular, como, por exemplo, nos contos de Gogo, e ele escreve sobre o homem comum, o homem que pode ter vivido em qualquer época, em qualquer país, o mesmo crime poderia ter acontecido em nossos dias aqui em Brasília, eu não ficaria surpreso com isso. E ele mostra o lado psicológico, o lado interno desse homem. O conflito. Exatamente, que sofre, ou seja, não é aquele herói romântico que mata lá um bocado e depois é proclamado realmente herói que não sente nenhum arrependimento disso e continua vivendo como se de nada se tratasse. Como Napoleão, né? O que Napoleão faria? Exatamente. É o que surge, exatamente, esse questionamento surge no texto de Crime e Castigo. Mas o Raskolnikov, ele não é nenhum Napoleão. É uma pessoa comum que poderia realmente ter vivido em qualquer país, em qualquer época e ele mostra que a vida humana não são apenas aqueles acontecimentos externos que compõem a vida humana. Que vivemos não apenas por fora, como principalmente por dentro. E na época ninguém escrevia dessa maneira. Dostoyevsky, nesse ponto, ele foi o grande pioneiro. das letras psicológicas. Exatamente. Não apenas das letras russas, como das letras europeias. Inclusive, na Europa, esse romance foi aclamado ainda na época dele, mais ainda que na própria Rússia. Ou seja, esse romance, ele é absolutamente atemporal. Que você lê, apesar de certo arcaísmo do estilo, apesar dos detalhes físicos daquela época, que não tinha carro, não tinha internet, mas isso não muda nada. A natureza humana, ela continua a mesma em qualquer época. E hoje em dia, a gente lê esse romance com o mesmo interesse. Como se fosse algo, algo contemporâneo. O resultado final te agrada? Quando você lê o final, a obra acabada, publicada. Na verdade, na verdade, eu não gosto de ler nem as minhas próprias obras, depois de publicadas, nem as minhas traduções, porque sempre surge aquela dúvida de que eu poderia fazer melhor. Eu poderia fazer melhor, levar mais adiante, mas já não faz mais sentido, porque a obra se encontra publicada. Já está no mercado, inclusive. Mas, nesse caso específico, eu estou muito satisfeito com o resultado, porque a tradução, ela apareceu exatamente como eu a tinha feito, exatamente dessa maneira. A tradução, que praticamente não foi mudado nada. e eu acho que consegui, principalmente, que eu consegui reproduzir na tradução portuguesa aquele estranhamento, aquela tensão, aquela impressão ambígua, sabe, multifacetada, que surge nos leitores do original russo. pelo menos, eu fiz de tudo para isso. E, dessa maneira, eu fico contente com o meu trabalho. Que deixa agradecer. Espero, espero que os leitores também apreciem. E eu também, eu queria ter uma forma da gente colher um pouco dos resultados disso. Eu acho que a gente não vai se encontrar muito nesses caminhos ainda. Eu acho que sim, porque o livro, o livro só faz dois meses que o livro saiu, que, por enquanto, eu não vi muita reação nem na internet, nem nos meios críticos. A crítica da tradução, né, de fato. Seria interessante saber, não é isso incontestável, seria interessante saber o que os leitores pensam a respeito dessa tradução. porque, afinal de contas, o tradutor, ele não trabalha por que se sou, ele trabalha em benefício dos leitores. Para promover mais um acesso. Exatamente, exatamente. E, nesse ponto, nesse ponto, eu fiz de tudo para que os leitores ficassem contentes. Então, fica aí o convite para você se aproximar dessa leitura, já está disponível e bem disponível. Essa aqui é a edição de luxo, tem uma edição simplificada também, com a mesma tradução do Oleg. Eu acho que vale muito a pena, não só para o estudante de letras, mas para todos os leitores de Dostoiévski compararem principalmente as versões. Sem dúvida. A gente ainda se encontra, Oleg. Sem dúvida. Fica aí para você ver isso. Até um próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.